Oi, gente, tudo bem? Hoje foi o primeiro dia que eu saí na rua, depois desse negócio de quarentena, né, e tal. E é incrível, né? É muito estranho você ver a rua, assim, vazia, né? Aqui no meu bairro, então, fica deserto. É muito estranho mesmo. Mas, nesse momento, né, o mais importante pra todos nós é a gente ficar dentro de casa, é a gente fazer realmente a quarentena, né, e se resguardar, principalmente pra poder proteger os mais idosos, né? Mas o mais interessante disso tudo é ver o quanto que isso tá mudando, né, a maneira das pessoas tratarem as outras, porque, enquanto algumas pessoas ficam muito estressadas, outras já absorvem aquilo de uma maneira mais introspectiva, outras pessoas ainda estão num momento muito perdidas, né? A grande maioria acho que tá muito perdida ainda porque as informações, elas se desencontram bastante. Então, o que eu gostaria de pedir pra você, que tá aí do outro lado e tá me escutando, é que se informe, né, se você tá se sentindo desorientado, busque mais informações. E comece a ver essas informações a partir de uma perspectiva mais de fora, pra que você possa comparar e analisar principalmente as informações que tem não aquele cunho, aquele viés que às vezes é populista ou às vezes é uma politicagem, mas sim aquela perspectiva mais científica, aquela perspectiva de dados, né? Isso é muito importante. Então, eu desejo pra você aí que fique em casa, fique salvo, né, fique bem, fique tranquilo. E principalmente, se você for sair de casa, tiver que sair, que você se cuide também, né, tenha todos os cuidados. E ao retornar pra casa também, tenha todos os cuidados, né, com a higienização, pra que você possa cuidar também dos que ficaram aqui na sua casa e não puderam sair, às vezes, pra poder comprar alguma coisa. Então, é isso, gente. Fica na paz, fica no bem. Beijos e até a próxima.